Esta é a história de um livro singular e apavorante. Temos bestas, o diabo em ação. Suas visões inspiraram e amedrontaram durante dois mil anos. Muitos veem nas páginas do Apocalipse uma série fantástica de previsões. O aquecimento global, o desastre nuclear de Chernobyl, a guerra no Oriente Médio. Não há no mundo o campo de batalha mais perfeito do que este. E alguns acreditam que o livro é um guia para um dos maiores enigmas de todos, a data do fim do mundo. Será que o Apocalipse contém esse segredo? Novos indícios revelaram que a chave do mistério deste último livro da Bíblia está nas areias da atual Turquia. E que o número infame da besta pode não ser 666. A Bíblia está nas areias da turquia. Para entender o Apocalipse, precisamos saber quem o escreveu e onde. Aproximadamente 60 anos após a morte de Jesus, uma coleção de pergaminhos foi entregue à pequena comunidade cristã em Éfeso, na Ásia Menor, atual Turquia. Os pergaminhos continham o que agora é conhecido como o Apocalipse, o livro da revelação. O nome do autor estava lá, João. Segundo a tradição, foi o discípulo João, pescador e filho de Zebedeu, autor do Evangelho de João, quem cuidou de Maria, mãe de Jesus, após a crucificação de seu filho. Mas, no livro, João nunca se descreve como discípulo de Jesus, nem escreve como se o tivesse conhecido. Agora, novos métodos científicos podem ajudar a solucionar a questão sobre quem foi o verdadeiro autor. Sir Anthony Kenney é um perito de destaque em Estilometria, que analisa as técnicas da escrita. O que mais caracteriza os autores não são aquelas palavras especiais consideradas favoritas, mas a frequência com que usam palavras muito comuns. Duas dessas palavras comuns examinadas por Sir Anthony foram D, um termo similar a Mas, e Kai, que significa E. O termo E é duas vezes mais frequente no Apocalipse, assim como em qualquer outro livro do Novo Testamento. Enquanto o Evangelho de João não o aprecia muito, sendo usado menos que a média. Por outro lado, o termo grego D, que é muito frequente em qualquer outro texto grego que já conheci, ocorre apenas sete vezes em todo o livro da Revelação. Sir Anthony fez 99 testes similares aos do Apocalipse no Evangelho de João. Seus resultados foram conclusivos. Usando uma simples técnica de estatística, consegui reunir esses 99 testes de uma forma em que pude discriminar os textos. E no final eu vi que o quarto Evangelho e o Apocalipse eram coisas distintas. É extremamente improvável que os dois livros tenham sido escritos pelo mesmo autor. Sendo assim, tudo indica que João, o discípulo, não escreveu o Apocalipse. Greg Carey, perito no assunto, acredita que haja outras pistas no livro que indiquem o seu autor. João se dirige ao seu público de um modo direto. Ele diz, eu, João, seu irmão. Como se fosse alguém que os conhecesse e que eles reconheceriam. O Apocalipse começa com uma série de sete epístolas para igrejas localizadas na Ásia Menor ou no sudoeste da Turquia. Cada epístola é dirigida a uma única igreja, parabenizando-a por suas virtudes ou admoestando-a por suas falhas. Então, conclui-se que João conhecia essas igrejas e havia estado presente nelas. Há uma outra indicação de que João estava escrevendo a uma congregação. O Apocalipse de João, que significa revelação, descreve as visões distintas de anjos e monstros. A epístola, que deve ter sido ditada a um escriba, não é uma correspondência de rotina enviada a uma igreja cristã. João tem algo importante a dizer e usa a imaginação de sua plateia para ajudar a expor suas ideias. É importante lembrar que o Apocalipse foi escrito para ser ouvido. João abençoa os que ouvem as palavras da profecia, assim como aquele que a lê, presumivelmente, em voz alta para uma plateia. Havia uma necessidade aparente de que o Apocalipse fosse escrito para os ouvidos e não para os olhos. A maioria das antigas comunidades cristãs tinha algumas pessoas alfabetizadas e elas provavelmente eram líderes daquela comunidade. Mas a maioria era analfabeta e isso refletia a sociedade em geral. É quase certo que João fosse um homem de autoridade na igreja, escrevendo para os seus rebanhos na Ásia Menor. Mas isso ergue uma questão fundamental. O dragão de sete cabeças e os quatro cavaleiros apavorantes são imagens incomuns, mesmo para os padrões do século I. O que fez João recorrer a imagens tão medonhas para transmitir sua mensagem? Para entender o verdadeiro significado do livro, precisamos voltar às suas raízes. Segundo a Bíblia, João escreveu o Apocalipse na ilha de Pátimos, perto da costa turca, naquela época sob o controle do Império Romano. João diz aos fiéis que está na ilha por causa da palavra de Deus e o testemunho de fé em Jesus. Sempre que o Apocalipse menciona o testemunho de Jesus, ele o liga a sofrimento. Na verdade, a palavra grega martus para testemunha se transformou no nosso termo mártir e assume esse sentido primeiramente no livro da revelação. Se João estava sofrendo em Pátimos, seria ele um prisioneiro dos romanos? Ian Boxall, é perito sobre o autor do Apocalipse. Esta é a caverna onde, segundo a tradição, João tem suas visões. Aqui neste lugar é onde ele tradicionalmente apoiava a cabeça. E como não era muito ágil, segurava nisto aqui para se erguer. João, segundo todas as tradições, está aqui como exilado. Elas diferem precisamente quanto ao porquê de ele estar aqui, sobre quem o exilou, mas todas elas concordam que ele estava aqui em virtude de sua crença cristã. Embora não haja nenhum indício arqueológico de uma prisão romana, a localização da ilha sugere que servia a um propósito militar. Pátimos pode ter sido uma de uma série de ilhas fortalezas que defendiam o importante porto marítimo de Mileto, a 65 quilômetros dali no continente. Era um lugar ideal para confinar exilados. Mas, se João estava no exílio, parece estranho que ele tivesse liberdade para encontrar uma caverna, ter visões, anotá-las e depois, enviar os documentos às suas igrejas no continente. Essa talvez fosse a forma de João exilar os encrenqueiros. Quando as autoridades romanas mandavam alguém para o exílio, a pessoa tinha uma certa liberdade. Ela não ficava numa prisão, somente não lhe era permitida. Ela não havia permitido aparecer em certas regiões, ou então era obrigada a restringir seus movimentos a apenas uma ilha. Mas ela podia manter a correspondência através de intermediários que navegavam entre a ilha e o continente. De modo que João deve ter podido manter contato com as igrejas às quais se dirigiam. Há muita raiva no apocalipse e um desejo de que a justiça seja feita. E isso sempre foi visto como um resultado direto da perseguição romana aos cristãos. Diante disso, João tinha toda razão de estar revoltado. O fato é que no século I, as autoridades romanas perseguiam sistematicamente os cristãos por todo o império. Acredita-se que a violência começou cerca de 20 anos antes de o apocalipse ser escrito sob o reinado do imperador Nero, em 64 d.C. Segundo a tradição, Nero culpava os cristãos pelo incêndio trágico e catastrófico que devastou a cidade naquele ano. Alguns cristãos foram crucificados. Ele usou seus corpos como tochas para iluminar os caminhos até a cidade. Foi uma experiência tão devastadora que as lembranças de Nero marcaram as primeiras comunidades cristãs. A maioria dos acadêmicos concorda que Nero realmente perseguiu os cristãos. Mas o apocalipse provavelmente não foi escrito sob Nero. Foi datado por volta de 90 d.C. no reinado do imperador Domiciano. Indícios no próprio livro parecem indicar que Domiciano era bem menos brutal que Nero. Se o apocalipse tivesse sido motivado pela perseguição à comunidade de João, era de se esperar que ele citasse uma série de mártires pelo nome. Na verdade, o livro da revelação menciona apenas um. O livro é obcecado por aqueles que morreram em virtude de seu testemunho a Jesus. E seu número chega a milhares. Mas ele apenas menciona um, chamado Antipas, que morreu por causa do seu testemunho de fé. Embora João mencione a morte do mártir Antipas, agora há indícios de que o imperador Domiciano talvez não tenha o sangue de tantos cristãos em suas mãos. Historiadores recentes começam a questionar se Domiciano realmente perseguiu os cristãos. E se ele foi de fato um tirano, segundo os relatos de antigos historiadores. Não existem muitas provas quando se começa a investigar esse aspecto. Se os cristãos não estavam sendo perseguidos, é difícil imaginar como o Apocalipse exerceu qualquer impacto sobre seu público. João deve ter tido outro alvo. Estas ruínas do século II contêm uma pista vital sobre os motivos que fizeram João escrever o Apocalipse, e quanto ao livro realmente, conter a chave para o fim do mundo. A antiga cidade de Pérgalo situa-se 320 quilômetros ao norte de Éfeso, na atual Turquia. E foi um importante centro político e religioso na província romana da Ásia Menor. Também abrigava uma das novas comunidades cristãs que primeiro recebeu o livro da revelação. Mas Dan Showwater, perito em arqueologia bíblica, acredita que os templos pagãos de Pérgamo oferecem melhores indícios sobre o que afligia João. Os restos parcialmente reconstruídos nos dão uma boa ideia de como a edificação devia ser impressionante. Mas era no pátio em volta do templo que a maior parte da atividade acontecia. Havia sacrifícios num altar em frente ao templo. As pessoas se reuniam, cantavam canções, ofereciam preces e votos. Depois, quando a cerimônia acabava, elas talvez levassem para casa um pouco de carne para complementar a dieta. João estava familiarizado com a veneração pagã. Mas essa prática religiosa crescia em popularidade e estava em conflito direto com o cristianismo. Ela havia começado cerca de 100 anos antes de Domiciano, com a construção de templos a um novo deus. O imperador Augusto. Deve ter havido sacrifícios no templo imperial, onde as pessoas da cidade se reuniam e participavam, honrando a presença e o poder de Roma e o imperador como indivíduo. Essa idolatria se espalhou pela Ásia Menor durante todo o século I. Todas as cidades do Império Romano tinham muitos templos, mas eram construídos para se adorar e agradecer a uma pessoa viva, um deus imperial. E aqui pode estar a chave para o apocalipse. Para João, esse culto ao imperador era uma terrível blasfêmia. João teria resistido ao culto imperial porque contrariava a crença em Jesus, algo que ele tinha muito interesse em promover. Mas o indício mais evidente de que o Império, especialmente o culto imperial, era o alvo de João, vem de uma de suas visões mais apavorantes. Uma besta terrível que declara guerra ao povo de Deus. A besta, ele escreve, exige veneração. E isso fornece a primeira pista quanto ao que isso realmente representa. A adoração aos deuses imperiais havia se tornado extremamente popular, a ponto de as pessoas que não participassem serem consideradas como pessoas desleais. João nos diz que são sete reis ou soberanos. E embora os estudiosos discordem quanto ao qual o imperador romano essas sete cabeças representam, elas parecem representar o poder imperial romano. João também associa a besta às sete colinas. E é claro, a cidade de Roma era conhecida na época, assim como hoje, como a cidade das sete colinas. Para muitos acadêmicos, essas referências ambíguas, mas repetidas à besta, mostram que o alvo de João não é a perseguição romana, mas o paganismo do culto imperial. Porém, a história toda não acaba aí. O público de João, como cristãos fiéis, teria compartilhado de suas visões, e portanto, não haveria necessidade de escrever a tal carta. Porém, uma olhada mais detalhada no texto do Apocalipse, revela por que João achou que seria tão importante difundir sua mensagem. Parece que ele ficou alarmado com o comportamento de alguns membros de seu rebanho. Uma dessas igrejas se encontrava em outra parte do Império Romano. Ao sul de Pérgamo ficava a antiga cidade de Éfeso. Parado nesta praça, na antiga cidade de Éfeso, é fácil perceber a forma como João a conhecia. As ruas eram cheias de gente, e as lojas vendiam muitas coisas. Era uma antiga cidade portuária, para onde vinham as pessoas de todo o Mediterrâneo, e de mais além, para negociar, trocar ideias e, às vezes, compartilhar religiões. Neste caldeirão cultural mediterrâneo, a igreja cristã era só uma pequena minoria. Um teatro como este acomodava 25 mil pessoas, e a comunidade cristã, as igrejas daqui, provavelmente representavam uma porcentagem bem pequena disso. Os cristãos deviam encher apenas algumas fileiras. A pressão sobre essas comunidades era grande, especialmente num próspero centro pagão como Éfeso. Pressão que poderia enfraquecer a fé de uma igreja ameaçada. Seus vizinhos estavam continuamente celebrando os vários deuses que eram populares na região, assim como os deuses imperiais de Roma e, às vezes, até o próprio imperador. Havia símbolos das várias divindades por todo lado. Parece que uma das questões principais para alguém como João não é o fato de estarem sendo perseguidos, mas o fato de terem se tornado tranquilos demais, eles se acomodaram, encontraram seu lugar na sociedade. E ele quer sacudi-los um pouco. Se João escrevia para aqueles cristãos que haviam começado a venerar os imperadores de Roma, isso ajudaria a explicar por que o último livro da Bíblia foi escrito. As visões pouco tinham a ver com profecias sobre o futuro, sendo isso, sim, uma crítica aos que haviam aderido ao culto imperial. Mas uma coisa ficou sem resposta. As imagens apocalípticas vívidas que povoaram a imaginação de milhões de cristãos durante séculos. Que significado essas visões poderiam ter para as igrejas de João? Talvez pouco tivessem a ver com o culto do imperador divino, e tudo a ver com as visões de um futuro aterrorizante. Para aqueles que viveram há mais de dois mil anos, suas visões dos quatro cavaleiros do Armageddon e da Besta podem ter tido significados completamente diferentes em relação a hoje em dia. Alguns as veem agora como sinais do fim do mundo, mas isso não é necessariamente o que João quis dizer. A palavra apocalíptico tinha uma ênfase diferente na época. Muitas pessoas ao ouvirem o termo apocalíptico pensam sobre o fim do mundo, mas isso é apenas parte dessa grande tradição. Na verdade, houve outros apocalipses ou revelações escritas nos 200 anos anteriores. A característica fundamental da literatura apocalíptica é que ela alega revelar diretamente o desejo de Deus. É uma mensagem a qual nenhum mortal comum teria acesso. Não passam de histórias. Um ser humano visionário tem essa experiência reveladora, dramática, e pede a ajuda a um ser celestial para que possa explicar o que ele está vendo e sentindo. Então o apocalipse se revela como histórias que descrevem essas experiências. O apocalipse promete aos seus leitores uma fuga da dura realidade da vida cotidiana. Para os cristãos do século I, os escritos de João oferecem um mundo onde a fé triunfa. Eles prometem aos seguidores o mundo de Deus, seja no reino celestial ou no futuro próximo. E é um mundo no qual os fiéis serão recompensados pela sua fé, a justiça prevalecerá e a maldade será julgada. João estava em boa companhia. Alguns estudiosos acreditam que o próprio Jesus foi profundamente influenciado pela literatura apocalíptica. Uma das orações mais famosas do mundo parece compartilhar os mesmos temas do livro da revelação. Quando os discípulos de Jesus lhe pedem para ensiná-los a rezar, Então, Jesus ensina a eles o Pai Nosso. E essa oração pode ser lida de forma apocalíptica. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Isso implica que o reino de Deus ainda não veio para a terra, que a vontade de Deus não está sendo cumprida na terra. É como o livro da revelação, onde Deus e Cristo são exaltados no céu. E o Pai Nosso pode até incluir sua própria besta. Com a chegada do reino de Deus, os poderes do mal farão tudo para combatê-lo. Então, temos as bestas, temos a ação do demônio, e talvez este seja o significado do final do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Se Jesus usou imagens apocalípticas, por que não o seu discípulo João? Talvez essa tradição de escrita apocalíptica tenha ajudado a decifrar algumas das visões de João. Como os infames quatro cavaleiros do apocalipse. Esses seres apavorantes aparecem pela primeira vez, num texto do Velho Testamento, o livro do profeta Zacarias. Mas João não apenas copiou essas imagens. Seu talento foi atualizá-las para o século I. Em Zacarias, cada cavalo está ligado a uma determinada cor. João aproveita essa ideia, mas lhe dá uma nova conotação. Seu público, no século I, provavelmente teria entendido o significado das cores. Ian Boxall acha que pode desvendar o código de João. João parece tornar o significado das cores mais explícito. Temos um cavalo vermelho. Vermelho é a cor do sangue, e, segundo a tradição, a cor daquela luxúria idólatra que deu a Roma a sua dominância, mas às custas de muito sangue derramado. O cavaleiro sobre o cavalo negro parece simbolizar a fome e o desastre. O resultado da guerra. Há também um cavalo pálido, meio esverdeado, a cor repulsiva da própria morte. Mas um cavaleiro descrito por João, que monta o cavalo branco, tem um arco na mão. Esta sugestão de vingança está na mente de João. Ele acredita que virá das mãos de um inimigo declarado de Roma. Qualquer cristão comum sabia que o grande inimigo de Roma, a grande ameaça a Roma, no leste, o Império Parteno, tinha uma cavalaria que portava arcos. Os partenos estão a caminho, e o resultado será a destruição desse império aparentemente inexpugnável. Mas os quatro cavaleiros não são as únicas imagens apocalípticas do livro. E tão famosa quanto elas, é o Armagedon, o campo de batalha onde o apocalipse diz que as forças do bem e do mal irão guerrear. Indícios arqueológicos mostram que essa imagem também procura evocar o ódio contra os romanos. Esta é Megiddo, no Vale Jezreal, atual Israel. Os arqueólogos acreditam que seu nome contém uma pista sobre o local do Armagedon. Em hebraico, Megiddo era na verdade Har-Megiddo, a montanha de Megiddo. Daí temos Har-Megiddo, Har-Magedon e Ar-Magedon. E realmente, em algumas das antigas versões do Novo Testamento, escritas em grego, Ar-Magedon tem o som aspirado no início, o que significa que era pronunciada com H. Originalmente era Har-Magedon, e é muito fácil passar de Har-Megiddo para Har-Magedon. Este local tranquilo parece improvável para João escolher como o lugar da batalha do fim do mundo. Mas, na verdade, é inteiramente adequado. O Vale de Jezreal era o local mais sangrento da Palestina que João conhecia. Na época em que ele escreve, no século I d.C., já havia ocorrido 12 ou 13 batalhas em Megiddo, ou no próprio Vale Jezreal. Napoleão supostamente teria dito, não há no mundo lugar mais perfeito para uma batalha que este. E ao observarmos esse vale, é fácil acreditar nisso. Os arqueólogos acreditam que também haja uma razão muito prática para João ter escolhido Megiddo como local da batalha. Naquela época, o lugar servia de base para um dos exércitos mais brutais do leste do Mediterrâneo, a Sexta Legião Romana. Sabemos que os romanos tinham um acampamento aqui, o acampamento da Sexta Legião. Estavam ali para exercer uma tarefa que caracterizou Megiddo através da história, proteger a área, controlar a passagem e as rotas de comércio. A Sexta Legião era conhecida por sua força e crueldade na batalha. Eles eram implacáveis. Seus soldados tinham uma reputação particularmente ruim entre as legiões romanas. Eram famosos por sua brutalidade e usavam todos os meios conhecidos empregados pelos romanos para subjugar os cidadãos, crucificá-los, esfolá-los vivos. Eles crucificavam as pessoas ao longo de todo o litoral até Jerusalém. Não havia melhor local para haver uma batalha entre as forças do bem e do mal que na base de um exército cuja reputação causava medo por todo o império. Qualquer um, naquela época, sabia que os legionários estavam acampados aqui. Eram as forças das trevas atuando em Megiddo. João percebeu que qualquer batalha importante para o controle dessa região ou do mundo teria de envolver Megiddo. Havia sido essencial nas batalhas anteriores. Segundo seu ponto de vista, não havia motivo para supor que não seria essencial nas batalhas futuras. Se o objetivo de João no Apocalipse não é prever o fim do mundo, mas atacar o Império Romano usando eventos contemporâneos, uma antiga tradição apocalíptica, talvez possamos ver, de modo diferente, a profecia mais famosa de todas. 666 O Número da Besta Se a besta se refere ao Imperador, Então, o que João quis dizer com esse número? O mundo antigo adorava quebra-cabeças. Um truque comum era usar números para disfarçar um nome. Nos alfabetos grego e hebraico, cada letra possuía um número correspondente. Então, se somássemos os valores de todas as letras do nome, obtínhamos um código numérico. Aqui temos um bom exemplo. Ana, escrito em letras maiúsculas gregas, que equivalem às nossas. O número A, alfa, é 1, e o número N é 50. Então, um pouco de aritmética simples. E temos 102, que é o número do nome Ana. Existem grafites antigos que sugerem que essa brincadeira tinha um propósito basicamente frívolo. Há um exemplo bem interessante, achado numa parede de Pompeia, que dizia, amo a garota cujo número é 545. Ela sabia que seu número era 545. Outros talvez precisassem fazer alguns cálculos para descobrir quem era ela. Mas, para João, essa brincadeira é séria. Ele nos dá o quebra-cabeça ao contrário. Ele dá o número e convida seus seguidores a descobrir o nome. Ele escreve no Apocalipse. Aquele que tem discernimento vai calcular o número da besta, pois é um número humano. Seu número é 666. Para os historiadores, a resposta parece óbvia. A melhor explicação é que João está pensando no imperador Nero. Se escrevermos o nome Nero César usando o alfabeto hebraico, temos o seguinte. 50, 200, 6, 50, 100, 60 e 200. Que, após uma rápida aritmética, nos dá o número de Nero César. 666 parece ser um antigo código que liga o imperador Nero ao número da besta. Mas uma coleção de documentos recentemente decifrados lançou dúvida quanto ao número 666. ser realmente o número da besta. Há 100 anos, um grupo de arqueólogos britânicos que escavava na antiga cidade egípcia de Oxirrincus fez uma descoberta fascinante. Não um tesouro enterrado, mas papel descartado num monte de lixo com 9 metros de profundidade. todo esse material foi levado a Oxford, onde desde então tem sido limpo, catalogado e traduzido. Em 1999, um fragmento de papiro foi identificado como sendo um extrato do século terceiro do livro do Apocalipse. Um exame mais cuidadoso revelou que o número mais infame do mundo não era o que parecia. Aqui temos um minúsculo fragmento. Foi escrito por alguém que era um bom escriba, que escrevia de um modo claro para as pessoas, mas também escrevia bem depressa. Aqui temos parte de uma linha onde dizia aquele que tem discernimento vai calcular o número. E depois três letras que representavam um numeral. As letras são Kai, que equivale a 600, Yota, que seria o nosso eu e equivale a 10, e Estigma, no final, equivale a 6. Então o número aqui, obviamente, é 616. Se o número da besta é 616, então não corresponde a Nero. Isso indica que o verdadeiro alvo de João era outra pessoa. Se aplicarmos as mesmas regras da brincadeira com os números, surge uma outra figura odiada, outro imperador romano. Calígula foi imperador de 37 a 41. E Calígula, na verdade, era um apelido, seu nome verdadeiro era Gaio. Se pegarmos o nome Gaio César e trocarmos por letras gregas, teremos Gaios Kaysar. Se dermos um valor numérico a cada uma das letras do nome, teremos 284 para Gaios e para Kaysar 332. Isso nos dá 616. A razão pela qual João veria Calígula como a besta reside na decisão controversa tomada pelo imperador durante seu curto reinado. Calígula ordenou que sua estátua fosse colocada no templo de Jerusalém. Isso era uma blasfêmia para os judeus, porque o templo era dedicado à veneração de seu deus verdadeiro. É bem possível que isso continuasse a ser inaceitável aos antigos cristãos que tinham uma forte lembrança do gesto de um imperador romano que defendia tudo aquilo que eles achavam inconcebível no poder imperial. se o apocalipse não é uma profecia sobre o fim do mundo mas um ataque contra Roma onde ficam as visões de João? Poucos estudiosos negam que ele tivesse visões. Na verdade as experiências visionárias são tão comuns em outros credos que no caso de João elas podem ter servido para inspirar seu rebanho. A visão de João se encaixava dentro da tradição cristã mas parece ter várias características equivalentes às dos xamãs de outras culturas. Um xamã é alguém que pode entrar em transe controlado que é capaz de se deslocar a outros mundos outros reinos para receber uma mensagem e depois retornar e transmitir essa mensagem ou curar alguém. E João assim como xamãs de muitas culturas tem uma mensagem que ele comunica aos outros não é uma coisa só para ele é uma mensagem para a comunidade ele está ali para curar sua comunidade para apoiá-la encorajá-la e às vezes corrigi-la todos os indícios disponíveis da arqueologia e história recentes sugerem que o livro da revelação não é uma série de profecias prevendo o fim do mundo ao contrário é uma mensagem urgente para uma plateia do século primeiro sob o risco de ser seduzida pelo culto imperial romano em vez de vermos João nessa ilha contemplando o futuro sombrio e distante assim como um clarividente contempla uma bola de cristal talvez devêssemos vê-lo sentado na ilha contemplando o mar as sete igrejas estão do outro lado ele tem uma mensagem urgente para elas e quer que a ouçam porém resta uma questão sobre as profecias de João se o apocalipse é simplesmente o ataque de um líder da igreja contra os cristãos decadentes do século primeiro porque João parece ter um dom excepcional para prever eventos futuros seriam eles apenas coincidências ou segundo algumas pessoas alegam previsões acuradas sobre o fim do mundo su sua lista de previsões é impressionante o apocalipse fala sobre dramáticas mudanças climáticas a evaporação dos mares o calor insuportável nos últimos anos os cientistas têm nos alertado com uma urgência crescente sobre o aquecimento global o efeito estufa e a possibilidade de aumento nos níveis de câncer de pele e os efeitos do aquecimento global sobre os sistemas hídricos do mundo outra previsão fala sobre o esgotamento do rio eufrates para dar passagem aos exércitos do reino do leste composto de 200 milhões de soldados nos últimos anos houve uma série de propostas para construir represas no rio eufrates uma delas se chama Ataturk na época em que os americanos e outros povos estavam muito preocupados com o comunismo chinês foram feitos estudos sobre o tamanho do poderio militar chinês e algumas estimativas chegaram a 200 milhões de homens isso foi considerado como outro exemplo de uma profecia extraordinariamente precisa que se cumpria talvez a mais apavorante de todas seja que fala de uma grande estrela chamada absinto que cai do céu sobre os rios deixando os amargos e matando muitas pessoas em ternobyl na ucrânia em 1986 houve um desastre nuclear considerado o pior da história mundial a usina derreteu uma onda de radio atividade se espalhou sobre a área e os moradores locais morreram ou foram gravemente afetados na ucrânia a palavra ternobyl significa absinto para muitas pessoas isso evidencia o dom de joão de fazer profecias precisas se você acredita que as profecias sejam de fato enviadas por deus e que elas descrevem eventos futuros se pudermos interpretá-las corretamente então todos os eventos que acontecem no mundo assumem um significado espiritual particular mas para alguns estudiosos os indícios da história contradizem a ideia de que joão tivesse um dom para profecia durante mais de dois mil anos o apocalipse tem sido usado para estabelecer uma época para o que alguns veem como a profecia máxima de joão a data do fim do mundo isso ainda não ficou claro através dos séculos houve exemplos quase intermináveis de pessoas que achavam que podiam identificar a data precisa em que o fim chegaria no ano 1000 na Europa no século 19 em 1843 1844 no ano 1666 1987 e no ano 2000 é claro muitos estudiosos acreditam que as profecias de joão não visavam o leitor do século 21 mas a igreja do século 1 ele diz aquela audiência que o que ele está narrando são coisas que vão acontecer em breve essa alegação ocorre logo no começo do livro no primeiro verso e também no último capítulo ele acreditava estar vivendo nos momentos decisivos da história joão ficaria surpresa se soubesse que estamos discutindo seu livro agora embora pareça que o livro da revelação não seja uma visão sobre o fim do mundo como muitos esperavam e talvez muitos mais temessem uma das profecias de joão pode ter se realizado nas ruínas de éfeso foram descobertas estátuas destruídas estátuas do imperador augusto e sua esposa lívia elas foram vandalizadas o deus imperial pagão foi marcado com o sinal da cruz uma das previsões de joão havia definitivamente se realizado um acontecimento que mudou o mundo para sempre no início do século quarto o imperador constantino decide que essa política de tentar erradicar a igreja não ia funcionar e declara então o cristianismo religião oficial do império a partir daí a igreja continua a crescer e a se desenvolver até que por volta do final do século quarto ela se torna força dominante dentro do império a visão de joão de que o império romano cairia a besta seria derrotada e a igreja de deus triunfaria realmente se concretizou a visão fornecida pelo autor do apocalipse sobre a queda de roma a destruição de todas as edificações gloriosas das quais ainda restam indícios atualmente é de certa forma a consumação do que joão esperava que acontecesse joão de pátimos o exilado enraivecido pode não ter previsto apenas o fim do império pagão ele pode ter desempenhado um papel na sua queda ao dar aos cristãos a coragem para fazer com que isso acontecesse se as igrejas tivessem sido seduzidas pela glória que roma oferecia é bem provável que não tivessem sobrevivido não há razão para achar que um pequeno grupo minoritário conseguisse perseverar se não tivesse fé para enfrentar e resistir às tentações e às ameaças que o império usou contra ele embora muitos continuem a obter esperança e inspiração através de suas palavras talvez o verdadeiro significado do apocalipse seja encontrado no passado e não no futuro versão brasileira dpn santos o âmbito Amém.